A nossa família é o nome de Vazdias, que é, claro, o nome de Português. Tem acidentes portugueses que eram judeus, que fugiram de Lisboa para o Brasil em 1545. Filipe em Lagoa, no Brasil, e Pedro em Fortaleza. Os primos Yuval e Shai, em Israel, por causa de um passado semelhante. Tem um objetivo comum, obter a nacionalidade portuguesa. Ao todo temos 600 pedidos abertos, ou seja, processos que deram entrada. Já certificámos à volta de 400. Os processos passam todos pelas mãos de Teresa Santos, da comunidade israelita de Lisboa. É aqui e na comunidade do Porto, que é certificada a origem portuguesa, os pedidos vêm de todo o mundo. Primeiramente de Israel, sem dúvida, e depois do Brasil. Marrocos, Turquia, alguns da França, dos Estados Unidos. Cada local foi destino dos judeus sefarditas que fugiram de Portugal como refugiados da Inquisição. Foi-se embora, sobretudo aqueles, não só que queriam professar o judaísmo livremente, mas também aqueles que recusavam viver numa espécie de camisa de forças que era de facto a Inquisição. Encontrar o tronco da árvore genealógica para provar a ascendência obriga a entrar na Torre do Tombo e vasculhar nos autos do Tribunal do Santo Ofício. Poucos têm acesso aos originais, mas há 5 milhões de documentos digitalizados acessíveis em todo o mundo, através da internet, e assim podem ser incluídos nos processos. Isto é o processo de Pedro Ruda Teixeira. Eu consegui em 3 anos fazer essa minha pesquisa e a nacionalidade eu levei um prazo de 6 meses para obter resposta. Tem um ano a lei da nacionalidade para os judeus sefarditas. No Ministério da Justiça entraram 834 pedidos certificados pelas comunidades israelitas. Até agora, 103 obtiveram nacionalidade. Pedro já é português, Chey e Yuval conseguiram o certificado. Vão avançar com o processo para a conservatória. Filipe está a reunir documentação. Fala no regresso a um país onde nunca esteve. Isso é uma reparação tanto histórica como pessoal e espiritual. Os nossos filhos, e depois os nossos filhos, têm a possibilidade de escolher o que fazer. Pretendo estudar na Universidade Portuguesa e me formei em Portugal. Você sabe, é algo como o fim da história. O encerrar de um desassossego com quase que muitos anos.